Quem inventou essa palavra aqui foi o Pedro, em um dos episódios que o Pedro venha falando, que ele hoje fica meio decepcionado com os alunos mais novos que treinam um, dois anos, e aí o colega vai lá na rede social dele e escreve brabo, e o cara acha que já é o brabo, não quer treinar, só quer fazer camp, ele falou que na época dele com o Marco, não tinha essa de camp, você sempre pregou pra ele que tinha que estar pronto. A luta podia ser amanhã, e se você não tivesse pronto, você simplesmente perdia oportunidade. Sempre foi sua filosofia, Marco? Sempre foi, sempre foi. E as pessoas me perguntavam, por que você treina tanto, cara? Não tem competição? Primeiramente que eu amo o que eu faço, e se tiver uma competição, se tiver um convite, eu já tô pronto. Eu não vou me preparar três meses, então eu já fazia aquilo e fiz a mesma coisa com o Pedro, e com os outros alunos, tem que treinar duro, porque eu peguei uma época que não existia campeonato. Existia, né? Agora existia... Se quiser botar em cima da mesa aí. Existia muitas visitas, né? Sim. Aconteciam muitas visitas, e você tinha que estar pronto, porque eu acho que a visita era como se fosse uma competição nessa época. Era um confere, né? Era um confere. Então se você não tivesse pronto, e aquela coisa que eu dizia pro Pedro, o cara veio visitar, couro, tem que tomar couro, tem que ir em cima, provar ali que o nosso time é o melhor. Porque se você vai aliviar, o cara sai de lá, não vi lá, não... Vi nada demais. Vi nada demais. Já aconteceu isso? Sim. Então eu chegava lá e eu dava couro. Fui lá, o cara é porro, o cara é duro, é grosso. Mas prefiro ser grosso, duro, do que falar que não viu nada. Sim. Então eu ia por aí, essa linha. Cara, e me fala uma coisa, Marco. Com quantos anos você conheceu luta, arte marcial? Porque pra mim, eu mesmo sendo seu fã, pra mim é um enigma. Da onde surgiu o Marco Ruas? É, eu, na verdade, eu era apaixonado por luta, por filmes, né? De televisão. Ficava em casa, fazendo aquelas brincadeiras imaginárias, falando sozinho, brigando, pra na cama, em cima da cama. E meu pai via aquilo, meus irmãos ficavam... Dava até susto ali, eu falando sozinho. E aí meu pai, porra, energia, encontrou meu primo Vinícius Ruas, que morava, tinha uma academia no Flamengo, na Praça José de Lencar, e falou, porra, tem um filho lá que tem uma energia, só vive, quer ver um filme de luta, era aquele kung fu que andava na areia, aquele com o David Cardini. Sim. Era antigo, bem antigo, acho que era anos 70. Eu conheço. Quer dizer, e Bruce Lee. Quer dizer, então, ele falou, porra, leva o garoto na academia. E a academia era na José de Lencar, do lado da academia do meu pai, mas muito perto, 30 metros do prédio do meu pai. E eu fui lá, era um sobrado, e comecei a treinar com ele, e me ensinar defesa pessoal. Ele era judó, que é um judô, faleceu agora, tem uns três meses, com 98 anos. Caramba. É, um graduado no judô. E eu fui pra lá, comecei a treinar com ele, defesa pessoal e judô. Ele falou pra mim, ô Ruas, você pode fazer o que você quiser, a academia aqui é sua. Tem aula de taekwondo, capoeira, pode praticar, não precisa pagar nada. Aí eu ficava, pô, legal, legal. E tinha aquela chance, tive aquela chance. Aí comecei a fazer taekwondo com o Rodney. O Rodney dava taekwondo nessa academia. Depois ele saiu, ficou o mestre Lee. Depois o mestre Lee saiu, ficou outro coreano. E foi dali, depois o coreano, eu fiquei, pô, havia a capoeira com o mestre camisa. Fiquei encantado, achei o camisa assim, e na época como se fosse um Bruce Lee. A velocidade, a visão dele, o chute. Aí larguei, falei, vou fazer capoeira. Já sabia chutar, já sabia, comecei a praticar capoeira. Junto ali, paralelo àquilo, eu fazia o taekwondo, mas comecei a fazer a capoeira também. Quer dizer, não tive essa chance de poder... Isso garoto, estou falando disso com 13 anos. Com 13 anos, teve uma série de lutas no mesmo lugar. Uma série de lutas. E como eu era no bairro do Flamengo ali, eu tinha um amigo que falava que ele fazia boxe no Santa Rosa. E vinha eu fazendo capoeira, taekwondo, e falou, porra, tem que ir lá no... Marco, tem que ir lá no Santa Rosa, cara. Porra, de luta, vamos lá no Santa Rosa comigo? Onde é que é? Lá na Riachuelo. Um dia eu vou lá, vou lá, vou lá. E me levou no Santa Rosa. Mas eu continuando fazendo capoeira, taekwondo, e me levou no Santa Rosa. E aquele ambiente totalmente diferente do que eu estava ali, da saga, daquela minha saga. Era um ambiente de umas pessoas mais adultas, era um garoto de 14 anos na época, e olhando aquilo ali, um negão lá, tudo mal encarado, os caras tudo ali do Estácio, do Morro do Estácio, o pessoal... E era um boxe profissional, não era um boxe para treinar, para ganhar grana. O cara entrava lá, o Santa Rosa entrou lá e falou para mim, um, dois, três, no saco. Estimou isso, esquerda, direita, esquerda. Em golpe, três, golpe livre, me deixou no saco. Foi para mim, jogou a palavra cruzada. Depois de uma semana, ele me chamou, vem cá, bota o ringue, bota a luva, vai para o ringue. Eu, uau, botei, vamos lá. E mandou outro cara vir lá, um cara mais adulto. Eu era criança, 14 anos, é um moleque. Sim, moleque. Aí o cara veio para cima de mim, como eu estivesse xingando a mãe dele. E eu reagi, fui naquela... Sei muita técnica, mas fui na briga, já fazia taekwondo com a poeira, mas é diferente. Sim. Porque no taekwondo não vale soco na cara. É. Mais chute da cintura para se... Até que o rosto, não valia chute no rosto, até o rosto. Mas não valia soco na cara. E eu fui para cima e o cara gostou. Eu vou te botar no campeonato. Ele queria ver o teu coração. Sim. Não era um negócio que ele estava ali para fazer dinheiro. Não tinha escolinha, era raça. Não tinha escolinha, ia lá para o pau. Aí ele viu, eu vou botar... Aí começou a me dar um pouco mais de atenção. Mas eu observava muito. Eu aprendi observando. Vendo o Marreta, o Angelinho, os caras que fizeram profissionais. Aí eu vi o cara fazendo um movimento, eu ia lá no saco e imitava. O vovó que estava imitado, porque eu sei que ele ia me chamar para botar a palavra de luva. Então eu queria fazer um negócio melhor. Quer dizer, ele não segurou muito a manopla para mim. Ele segurou poucas vezes. Mas era aquele ambiente de... Eu fui gostando daquilo. De luta mesmo, de competição. E ia atuar no campeonato carioca e venci. Um torneio. Quer dizer, então aquilo... Peguei paixão por aquilo também. Aquilo que me deu uma grande base. Porque o boxe é aquele troço que você toma um golpe no rosto, não tem... Ainda mais lá nessa escola Santa Rosa. Não tinha um troço que você falasse... Se o cara sentia... Se você fizesse, demonstrasse que sentia, o cara vinha para te nocautear. E ele não mandava parar, não. Deixava rolar. Não era igual a academia normal. Vai, parou, parou devagar. Não, ele deixava ir. Se vira. Quer dizer, então eu via que eu não podia demonstrar. Porque quando eu demonstrar que sentia o golpe, o cara vinha para me nocautear. Então eu mesmo sentindo o golpe, eu ia para cima também, na raça, no coração. Aí o cara gostou disso. E eu aprendi que era isso. Ah, não posso demonstrar. Senão o cara vai me engolir. Então eu ia para lutar, brigar, brigava mesmo. Mas via que isso era importante. Eu tinha que continuar raciocinando. E eu via que o ataque era a melhor maneira de me defender, de sair desse sufoco ali que estava tomando. Tinha que ir para o pau, tinha que ir para o ataque. Quer dizer, então aquilo foi uma grande escola para mim. E a capoeira, nesse momento, era o que mais te dava a base para você se virar. Para me virar. Nesse mesmo tempo, eu estava com camisa. Tanto que às vezes até me prejudicava um pouco. Eu estava fazendo luva de boxe e levantava a perna. Eu ia para dar um chute. O Santa Rosa me dava aquele expo. Não faz isso. Cacoete da capoeira já. Cacoete da capoeira, que está treinando chute. Paralelo àquilo chute. Sim. Então eu ia para dar um chute. Não pode, não pode levantar a perna. Vai ser desclassificado, vai entrar no campeonato. Falei, desculpa, desculpa. Quer dizer, mas eu sempre segui o camisa. Ele saiu da Academia Saga, foi para o Santa Luzia, que era um clube no aterro do Flamengo. E eu fui com ele para lá. Porque a Academia Saga depois fechou, mas eu fui e segui o camisa, que estava gostando muito da capoeira. Entendi. E eu ia com a camisa para a Roda do Peixinho. A gente saia da Academia, vamos para a Roda do Peixinho, vamos para a outra roda. E eu ia com ele. Como é que era a roda nessa época, Marco? Roda de rua? Pau Pereira? Pau Pereira. Porque eu acho que a capoeira é uma das lutas que não tem muita regra. Tudo pode acontecer. É isso aí. Tudo pode acontecer, porque é tipo uma briga de rua. Sim. Está vendo? Tudo bem, o cara ginga, blá, blá, blá. A maioria tem uns caras de outra roda, do subúrbio. E os caras, de repente, podem enfiar o dedo no teu olho, te dar uma ginga toda... O cara todo bate-feio, numa rindo para você e te dar uma escala, uma escala, um dedo no olho. Sim. Quer dizer, então você tinha que ser malandro, esperto. É a coisa que ajudava até no meio, no Rio de Janeiro até, para você estar alíscuo a qualquer coisa, qualquer perigo. Sim. Então, a Capoeira te dava essa malícia. Me deu essa malícia de você ficar... O raciocínio rápido, ficar esperto em qualquer movimento. Quer dizer, me ajudou muito. E a roda do... A roda do Camisa também era nesse nível? Tipo, ele deixava? Ele deixava, ele deixava. E eu gostava desse lado, da luta. Porque a Capoeira é dividida em várias... A parte artística, a parte folclore. Sim. Mas eu gostava dessa parte de luta. E eu gostava de acertar o golpe. Não passar só o golpe no ar, né? Tocar mesmo. Tocar o cara, tocar o cara. E ele, na época, ele deixava. Ele deixava acontecer isso. Tanto que o Camisa ficou com a Capoeira mais violeta... Sim, eu lembro. Na época do Rio de Janeiro, era dos alunos do Camisa. Sim. Era dos caras mais duros. Então, me deu a base. Obrigado por ter assistido a esse corte. E caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço. 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 Legenda por Sônia Ruberti